Pouco depois de ser anunciada, a palestra do apresentador do programa CQC, que é gratuita, já estava lotada. As inscrições foram feitas pela internet e se esgotaram rapidamente. Daqui a pouco, Marcelo Taz vai compartilhar com o público sua experiência nas redes sociais. Juntando Twitter e Facebook, ele tem quase 7 milhões de seguidores. Marcelo vai ressaltar as virtudes, sem esquecer dos efeitos colaterais da utilização das novas mídias. Como escolher o que assistir, como saber o que é relevante, como acompanhar as notícias do mundo com tantos veículos, querendo jogá-las na nossa cara. As recentes invasões de informações da presidente Dilma Rousseff e da empresa Petrobras pelos norte-americanos, foi polêmica no mundo todo. E o Marcelo Taz não fugiu do assunto. Não foi o Google nem o Obama que inventou isso. Então, é legal a gente entender que isso é parte do jogo. Agora, é importante também entender que com tanta possibilidade, a gente tem que aprender que a nossa privacidade, que os nossos dados, nós temos que tomar cuidado com isso. A gente não conhece como que são varridas essas informações. Outro assunto polêmico é a participação da publicidade nas novas tecnologias. Antes acostumados aos blocos comerciais em TVs, rádios e jornais, os publicitários estão precisando quebrar a cabeça para criar novos modelos de como propagar as marcas. Para este especialista, é apenas um momento de adaptação e a publicidade não será prejudicada pelas novas tecnologias. Hoje, nós não vivemos mais num mundo unilateral em que as coisas são passadas de cima para baixo. Hoje, as coisas são produzidas também por quem consome serviços. E todos os ramos vão ter que se adaptar. Isso não tem volta, a internet está aí, não tem volta. Ela tem trazido liberdades que nos trazem formas de crescimento para a sociedade.